Vamos indo né galera Tá bom né o barulho né O que acharam do ronco aí Então galera os planos aí Futuramente aí agora é Primeiramente desamassar a minha roda né E eu tenho um projeto aí Eu não sei se alguém já viu aí Mas deve ter visto já Tem a MT10 né Que é a R1 sem cadenagem Ela é toda preta fosca Com os detalhes de chumbo né Parecido com a da XJ né E com as rodas Acho que é um amarelo limão Não sei se é verde ou amarelo limão E eu achei muito bacana aquela cor Combinou muito com o chumbo né Com o preto fosco E esse é o meu projeto aí pra XJ É porque vai ter que desamassar a roda Vai ter que esquentar a roda Vai perder a pintura né do azul né Então aproveitando aí pra mudar já né Acho que vai ficar mais bonito E daqui por diante aí mexer na performance da moto né Colocar um filtro Cayenne aí agora né As velas de rídeo aí pra fazer uma queima um pouco melhor né E fazer um remapeamento da ECU dela né Fazer a queima dela aí Deixar a mistura pobre né Deixar a mistura dela bem boa Bem pro clima aqui do Paraná Deixar ela top de linha né A minha intenção não é comprar uma moto mil Uma moto maior Talvez futuramente aí se rolar beleza Mas por enquanto né Eu tirei a XJ Zero de fábrica né Então é Quero dar uma investida nela né Deixar ela Um pouquinho nervosa Um pouquinho mais estúpida né Eu tava vendo um projeto de uma outra XJ Que foi feito a remapeamento Nossa o cara conseguiu tirar 15 CV da moto Então parece pouco né Mas você andando aí a final da moto Vai melhorar muito né A moto ficou muito mais estúpida né Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Oh, Lord, how I try He always said, son, you gotta be a righteous man Oh, Lord, how I try 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 Ah, man, you pay me now Oh, Lord, how I try 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 Tchau, tchau.